Boa noite, meu nome é Stanley Porpino, sou corretor de imóveis e acabei de participar do curso de Guilherme Magidava. Importantíssimo na carreira de qualquer homem. Não perca tempo. O que o Guilherme tem para ensinar, o que ele tem de informação e de experiência para poder passar, você só consegue vivendo isso aqui que eu acabei de viver. Então, o conhecimento, como usar este conhecimento, que é o mais importante. Essa ferramenta é essencial. Se você quer ter sucesso, se você já tem sucesso e quer aprimorar isso daí, eu indico esse curso.